Olá, sejam bem-vindos ao unboxing informativo do controle da DAS, o controle Fighter, é um controle para videogame, videojogos eletrônicos também são conhecidos por esse nome, é um controle que você pode jogar no PS3 e no PC, eu vou abrir aqui, vocês estão vendo a caixa, é muito bonita a caixa, tem um trigger aqui de energia vital do demônio, no lado de trás aqui do negócio, tem vários negócios aqui, tem código de barra, eu vou tirar esse adesivo desgraçado que está na frente, oh porra, bom, não consegui tirar o adesivo, mas vocês estão vendo aqui que tem as especificações aqui do controle, cabo de 3 metros, tudo borrado, 13 botões de ação, botões de disparo, não dá para ler a porra toda, porque está com essa droga desse adesivo desgraçado, vou abrir o controle aqui, Então como vocês podem ver aqui, esse é o controle, ele tem esse logo bem maneirinho aqui, puta, nada foca nessa droga, ele tem esse material aqui emborrachado em volta, não sei se dá para ver os micropórios polimerosos aqui, que não escorrega a mão, muito interessante, alavanquinha analógica, botãozinho, botãozinho, tudo funcionando, está aqui ali do lado de um controle de Xbox que não está funcionando, basicamente é o mesmo tamanho do controle de Xbox, E tem essa alavanquinha aqui que serve para você, estão vendo aqui, ela serve para você trocar o botão de X Input para Direct Input nos jogos que usam o controle de Xbox, Ah, esqueci de mostrar os gatilhos aqui em cima, olha só, tem dois gatilhos de cada lado, exatamente igual a qualquer outro, vamos fazer o teste aqui de funcionamento no computador, E como vocês podem ver, o controle aparece como um X Input aqui no emulador de Gamecube, que é como se estivesse reconhecendo o controle de Xbox, para isso você só precisa virar aquela alavanquinha que eu mostrei mais cedo, agora eu vou configurar as coisas. Então vamos ao momento da verdade, o controle funciona? Sim, ele funciona. Sim, ele funciona.